O que que rima com Tucci, filhinho? Isso mesmo! Woody! Que legal! Puxa, que bom ver você! Que bom ver você! Mas, peraí... Não tem escrito Andy! Não é original! Mas é original, filhinho! Tem até certificado! Se eu disse que não é original, não é original! Tu me odeia! Olha só, filhinho! Woody! Eu amei! É igualzinho do filme! Tem até Andy escrito embaixo! É original, mamãe? É claro que é original, filhinho!